Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse videozinho aqui eu tenho uma informação bem rápida para vocês e bem legal também. É o seguinte, missão adicional do Passe Galante. Estamos adicionando uma missão extra para todos que compraram o Passe Galante. Eles estão dizendo que na prática a quantidade de emblemas que a gente estava conseguindo com o Passe Galante, ele era menor por conta de um problema dos pontos excedentes. Era aquele negócio de você juntar 400 pontos, aí você ficava com 399, todos os pontos a mais que você ganhava, você perdia. Por conta desse problema, a gente estava ganhando menos emblemas, então como uma forma de pedir desculpas por isso, eles vão dar uma nova missão, que vai ser essa missão, joga uma partida para receber 150 emblemas e uma Orb Galante. Isso para quem comprou o Passe. E para o próximo passo do League of Legends, eles vão fazer um ajuste para reduzir os requisitos de Orbs, Marcos e pontos de missão de vitória semanal de 15% a 40%. Então a gente vai conseguir completar as missões do próximo passo de Festival Lunar de 15% a 40% mais rápido por conta desses ajustes aqui. Além disso, lembra daquela missão que você conseguia emblemas infinitamente? Que é aquela missão infinita de emblemas, você juntava 400 pontos e aí você ganhava emblemas para sempre. Então, os emblemas repetíveis, que é essa missão aqui, serão revertidos para o modelo de partida. Então vai acabar aquela missão infinita de emblemas e no lugar vai voltar o sistema de quanto mais partidas você jogar, mais emblemas você vai ganhar. No caso eram 10 pontos se você ganhasse no Summoner's Rift, 5 pontos se você perdesse no Summoner's Rift, 6 pontos se você vencesse no Aram ou nos modos rotativos, 3 pontos se você perdesse no Aram ou nos modos rotativos e aquela pontuação que era para o TFT. Primeiro e segundo lugar no TFT, 8 emblemas, terceiro e quarto lugar no TFT, 6 emblemas, quinto e sexto lugar, quarto emblemas e sétimo e oitavo lugar, 2 emblemas. Então, na prática, aquele sisteminha de você farmar infinitamente de acordo com as partidas que você jogava vai voltar para o próximo passe de Festival Lunar, porque eles não conseguiram resolver o problema técnico daquela missão lá que você chegava em 399 e não acumulava os pontos, digamos assim. Então, basicamente é isso. As missões vão ser completadas de maneira mais rápida e o sistema do passe vai voltar ao que era antigamente. não vai ser mais por tempo, vai ser pelo número de partidas que você jogava como era nos passes antigamente do Loozinho. Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo o que você achou de tudo isso e se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!